Roubo é quando há apropriação de objeto alheio com emprego de violência física ou psicológica. Já o furto é caracterizado pela apropriação de objeto alheio sem consentimento e sem o uso de violência. O que isso quer dizer na prática? Embora esses termos sejam usados como sinônimos nas conversas do dia a dia, eles caracterizam duas situações bem diferentes. Por exemplo, quando você está andando com seu carro e um bandido chega com uma arma e leva o seu veículo, trata-se de um roubo. Então, nessa situação houve a apropriação do objeto alheio, isto é, o seu carro, fazendo uso de violência ou ameaça de violência. Agora imagine que você deixe seu celular em cima da sua mesa no restaurante e vai ao banheiro. Na volta, seu celular desapareceu. Nesse caso, trata-se de um furto, já que o bem foi surrupiado sem o uso de violência. Esse é chamado de furto simples. Existe também o chamado furto qualificado. O furto qualificado é quando há a subtração de um bem mediante a quebra de uma barreira ou outros agravantes. Por exemplo, se alguém rouba seu carro arrombando a porta ou rouba algo da sua casa pulando o muro ou quebrando sua porta. E aí, pessoal, gostou desse vídeo? Se gostou, deixa aquele amistoso like. E se você é novo por aqui, se inscreva. E até o próximo vídeo.